O Palmeiras mostrou que é uma equipe lutadora e tem potencial com alguns ajustes, ajustes esses que incluem uma redução no elenco, é um elenco muito grande, que tem um monte de gente que não joga nunca, e para acertos pontuais, melhorar as laterais, a zaga, para fazer um bom campeonato brasileiro. Acho que tem potencial para fazer um bom campeonato brasileiro. Bom pessoal, ontem evidentemente o Palmeiras protagonizou um grande jogo diante do Santos, mais um jogão entre as duas equipes e mais uma decisão nos pênaltis. Talvez o que faltou para o Palmeiras ontem foi o entendimento de que poderia sim vencer a partida, que poderia sim jogar mais futebol. No primeiro tempo o Palmeiras praticamente foi inoperante, vários jogadores foram inoperantes, um deles que eu queria destacar é o Gabriel Jesus, que não é a primeira vez que o Gabriel Jesus desperdiça chances na cara do gol. No primeiro tempo ele praticamente não existiu o futebol do Gabriel Jesus, ele não conseguiu fazer muita coisa, o único que conseguiu fazer uma coisinha ali foi o Roger Getz, que também gostaria de destacar, que atuou muito bem, tendo em vista que era uma estreia, um garoto que veio do Criciúma, não me parece ter sentido o peso do Clássico, até teve uma oportunidade ali também na pequena área, que poderia ter batido de primeira, tentou dominar a bola, mas isso é absolutamente normal. O único jogador que tinha o entendimento tático no primeiro tempo foi o Alexandre, que ele tentava segurar a bola no ataque, obviamente algumas vezes errando jogadas, mas ele tentava segurar a bola, que era o que o Palmeiras precisava. Mais uma vez o Palmeiras entra naquela amaldiçoada 4-2-3-1 da época do Marcelo Oliveira, o Palmeiras não entra numa 4-3-3 como foi colocado, porque os jogadores, tanto o Gabriel Jesus como o Roger, jogaram muito mais no campo de defesa do que propriamente no campo de ataque. Isso se dá para uma 4-2-3-1 que precisa jogar no contra-ataque do que uma 4-3-3, que é para povoar o campo do Santos, como o Cuca falou que faria, mas na prática não aconteceu. O Palmeiras começa um processo de reformulação do elenco, ele vai enxugar o elenco, alguns nomes vão sair, outros nomes vão chegar. Com a chegada do Zanerotóbio, credencia cada vez mais a saída do Edu Dracena, que tem como interesse o Flamengo e o Muricy Ramalho, que já trabalhou com atleta no Santos. O Edu Dracena teve a sua oportunidade no começo do ano, talvez até começou a temporada bem, depois ele esteve presente nas derrotas para times de menor expressão no Campeonato Paulista, onde sacramentou a ida dele para o banco de reservas e o Thiago Martins ganhou chance no time titular e acabou aproveitando. Eu acho que o Matheus Salles também é um jogador que não está preparado ainda para ser titular. Obviamente ele jogou muito bem a final da Copa do Brasil e se credenciou ele como titular, só que eu acho que uma vez que a gente tem Arouca no time, uma vez que a gente contrata jogadores com o peso do Arouca, não pode deixar esse jogador no banco de reserva. E o mesmo se dá aí pelo Cleiton Xavier, que me parece já um jogador recuperado, que só está com problemas físicos por falta de oportunidade de jogar. Então o Cleiton Xavier precisa começar a jogar partidas para adquirir forma e ritmo de jogo. Eu não quero ser injusto com nenhum jogador aqui, mas o Robinho tem uma reprovação de mais de 90% da torcida e o Cuca, por sua vez, tem uma aprovação muito boa da torcida. Por mais que o Cuca não conseguiu salvar o Palmeiras na Libertadores e o mesmo aconteceu no Campeonato Paulista, os números mostram uma evolução no comando do treinador. Então o treinador tem que perceber que a torcida não aguenta mais ver a inoperância do Robinho em campo. O Robinho está muito apagado, fisicamente falando muito mal, talvez taticamente falando. É um jogador comprometido, ele tenta fazer a cobertura de marcação, mas ele não consegue atuar como meio campista, que é o que ele deveria fazer com a bola nos pés. Enfim, nos próximos dias jogadores vão sair, outros nomes vão chegar. O Palmeiras, eu acho que não precisa contratar jogadores para a lateral direita. Eu acho que tem que dar oportunidade aí para o Jean continuar, ou até mesmo para o Lucas voltar e passar o Jean para o meio de campo. Não tem o porquê contratar seis por meia dúzia. Estão querendo trazer o Fabiano do Cruzeiro, eu acho que é trocar seis por meia dúzia. O Palmeiras precisa de um meio campista, porque se o Cleiton Xavier voltar a ter outra lesão grave, a gente está nas mãos do Robinho, e aí complicou de vez. Então, na minha opinião, o que o Palmeiras realmente precisa é de um meio campo. Parece também que o Lucas Barrios deve deixar o Palmeiras. O mesmo acontece com o Cristaldo, que tem proposta do Rubinho Kazan, que quase saiu ano passado. Enfim, tem muita coisa para acontecer, eu venho colocar aqui para vocês. Para você que não é inscrito no canal, peço que se inscreva. Para você que já é inscrito, obrigado novamente por assistir. Tamo junto, até a próxima e valeu!